Olá irmãos, graças ao Pai, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós iremos começar hoje uma série de estudos na Carta de Tiago. É uma carta muito importante e muito prática para a nossa vida cristã. Mas como essa carta sofreu algumas questões para ser aceita, eu gostaria de tratar de alguns aspectos fora do texto bíblico. São questões históricas, questões muito relevantes para que a gente possa também tomar conhecimento. Uma das coisas aqui que eu quero falar é com relação à dificuldade que essa carta teve para ser aceita como inspirada. Porque não se sabia de fato quem era o Tiago. Porque qualquer texto do Novo Testamento, para ser aceito, um dos critérios era com relação à autoria, que deveria ser um apóstolo ou amigo de apóstolo. Então não se sabia ao certo quem era esse Tiago. Então foi difícil a aceitação como inspirada, até que descobrisse quem de fato é esse Tiago. Que aí descobriu-se ser o irmão do Senhor Jesus. Uma outra questão aí é que Lutero recusou essa carta como inspirada. Por causa das muitas ênfases que Tiago dá, a ênfase importante, melhor dizendo, às obras. E aí Lutero tinha problemas nesse sentido, porque Lutero foi enganado por muito tempo de que a salvação era por obras. Até que ele descobre que a salvação era pela fé. E aí Lutero então, por conta dessa importância que Tiago dá às obras, Lutero chegou a dizer que Tiago não era uma carta inspirada. Então, sendo assim, a gente entra aqui para falar um pouco sobre a estrutura da carta, sobre a estrutura do documento. E aí no outro momento a gente vai entrar nos versículos propriamente. Mas aquilo que eu vou falar sobre a estrutura do material de Tiago é importante também para a gente conhecer. Primeira coisa é que essa carta, ela não tem uma estrutura totalmente de carta. Ela tem uma estrutura misturada e no final dela parece mais um sermão. Aliás, não no final, mas grande parte dela a gente encontra a estrutura de um sermão. Então ela mistura de carta com sermão. O começo dela, na verdade, é uma carta. Ou o começo tem uma estrutura de carta. Porque nós encontramos aqui uma saudação e um destinatário. Capítulo 1, verso 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão, saudações. Então, o destinatário existe, que são as doze tribos que estão na dispersão. Dispersão é um deslocamento de um lugar para outro em função de questões políticas ou religiosas. Então, aqui, na verdade, são os judeus que se converteram ao cristianismo e que passaram a sofrer perseguições por parte do Império Romano. E aí tiveram que sair fugidos das suas casas, das suas cidades, para não morrerem como fruto das perseguições. Então, estes irmãos aqui são da diáspora, são da dispersão. Estão longe da sua pátria, da sua cidade, da sua terra. E é para eles que Tiago está escrevendo esta carta. E Tiago faz aí uma saudação a estes irmãos. E aqui ele fala, né, no versículo 2, meus irmãos. Então, veja que estes das doze tribos são considerados seus irmãos, né, meus irmãos. Pois bem, então, é isso que nós encontramos aqui em termos de característica de carta. O final de uma carta precisa ter a saudação final também. Tem que ter a bênção. E nós não encontramos isso aqui na carta do Tiago. O final termina assim. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. E aqui termina a carta. Então, o final dela não é uma carta. Então, é, na verdade, um documento com mistura, né, de estruturas. O que nós temos aqui, nesse documento, é uma outra questão aí a gente apresentar. É que existe aqui uma diatribe. Diatribe é uma espécie de crítica, de confrontação, de ironia. Então, Tiago usa de diatribe aqui, de ironia. E a gente encontra isso aqui no capítulo 1, versos 9 e 10. Diz aqui o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, veja que aqui Tiago dignifica o pobre, né, o pobre se glorie na sua dignidade. E ele desconsidera, sei lá, ele ironiza, né, ele confronta os ricos. Porque ele fala aqui que os ricos, então, se glorie na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, Tiago desqualifica aqui os ricos. É uma ironia de Tiago, ou uma confrontação dele para com os ricos. Bem, queridos, o que nós podemos também perceber é que, nesse documento, nós temos aqui uma estrutura de sermão. Os primeiros capítulos, os dois primeiros, possuem 53 versículos e os três últimos, 55 versículos. O que acontece é que os dois primeiros capítulos começam tratando da questão da fé e terminam tratando da questão da fé. Certo? Aqui, logo no verso 2 do capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. No verso 3, melhor dizendo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele começa tratando da questão da fé e termina tratando da questão da fé no último versículo do capítulo 2. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, este é o primeiro ponto, né? É a primeira parte da estrutura sermonária, né? Desse documento aqui. É a primeira parte do sermão de Tiago tratando da questão da fé. Capítulos 1 e capítulo 2. Os outros três capítulos, ele começa tratando da questão da observância daqueles que ensinam, que serão julgados. E termina falando da questão do perdão de pecados de pessoas que erram, né? Então, nos três últimos capítulos, ele trata de questões de erros e acertos. Erros e acertos, né? Ele vai falar justamente disso. Aqui no capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo e tudo mais. Então, ele começa falando aqui de pessoas que possam errar e que para elas as cobranças serão maiores, né? Caso é erre, né? E no final, ele vai colocar do perdão, né? Daqueles que pecam, de conduzirmos pessoas ao acerto. Ele diz assim, verso 20 do capítulo 5. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, essa segunda parte do sermão trata disso, né? Trata exatamente desse tema, que é errar e acertar, né? Cometer erros e acertar em cima dos erros. Ou errar e ser perdoado. Então, a gente encontra essa estrutura sermonária nesta carta de Tiago aqui. Certo, meus irmãos? E aí, para a gente poder finalizar, o que a gente encontra nos comentários é que estes sermões de Tiago, eles eram pregados na sinagoga. E o capítulo 2, verso 2, nos dá esta luz. Capítulo 2, verso 2, diz assim, Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro e tal, e tal, e tal, e tal. Então, ele vai fazer referência à sinagoga. E aí, alguns comentadores vão colocar que é justamente na sinagoga onde Tiago proferia estes seus sermões. Então, esse é um pouco da estrutura da carta de Tiago, e nós vamos poder tratar um pouco mais disso, essa estrutura, nas nossas conversas futuras, até chegarmos realmente aos versículos e meditarmos. Mas, enfim, acredito que essa introdução nos ajudou a entender um pouco mais sobre essa carta. Que Deus nos abençoe e que possamos dar sequência a esta série em nome de Jesus. Fica com Deus, que você tenha um excelente dia em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que você tenha um excelente dia em nome de Jesus.